E vou compartilhar com vocês aqui hoje cinco coisas que é muito importante realmente estar olhando para quem tem roçadeira. Ah, mas não entendi muito bem como é que faz lendo manual. Vem aqui no YouTube pesquisa que alguém vai estar compartilhado estranho, pode ter certeza. E aqui eu vou fazer a regulagem então. Vê se eu consigo fazer isso aqui ó. Um cachorro. Nossa senhora que lindeza. Uma volta no hélio. Regular do carburador feita. Fundo. Olha ali tudo. Isso aqui tudo eu vou vim tirando esse trem que tá no vãozinho aí ó. Aceleração máxima, soltei o dedão. Soltei o cabo de aceleração. E aqui ó, vocês vão ver a gasolina fluindo ali ó. Aí ela vai entrar em rotação na meia aceleração. E ó, o Manoel ensina tudo para nós. Bom dia, bom dia mandiocada. Turma, tô aqui no roçado de casa e vou compartilhar com vocês aqui hoje cinco coisas que é muito importante realmente estar olhando para quem tem roçadeira, para quem trabalha com roçadeira. Eu tô reparando, a minha já tá aqui ó. Eu tô reparando no roçado que eu fui fazer lá embaixo que a força do motor diminuiu, onde se a potência dela deu uma diminuidinha. Quando você tá usando no dia a dia, você começa a perceber quando ela tá na potência máxima dela e quando ela dá uma afrouxadinha, uma desregulagem. Então vou aproveitar, turma, fazer essa manutenção aqui na roçadeira e vou compartilhar com vocês. Nós vamos olhar cinco coisas na roçadeira aqui. Tá aqui, a galerinha também tá aqui já, né? Tá bom dia? Deixa eu postar o zoom. O que que tá cheirando aí, princesa? É cocô de vaca, né? Você curte, né? Sem vergonha. Ai, turma, deixa eu mostrar o que que nós vamos aprontar aqui, ó. O que que nós vamos fazer hoje nessa roçadeira? Regular carburador, regular marcha lenta, vou conferir o fio de ar, regular o cabo do acelerador e engraxar a cabeça de engrenagem que faz a rotação. Então vão ser esses cinco serviços de uma vezada que nós vamos fazer. Turma, o engraxar e olhar filtro de ar, filtro de ar não. Só o engraxar, na verdade, aqui, a gente vai tá olhando tipo de manutenção preventiva. O restante é manutenção preventiva, mas tanto a regulagem do carburador, a limpeza do filtro de ar e a regulagem do cabo de aceleração são possibilidades de ter perdido um pouco de potência. O cabo vai afrouxando, ele sai da regulagem dele da aceleração máxima. O carburador, na tripidação mesmo do motor, vai soltando um cadinho, um pouco parafuso ali. Então a regulagem do carburador, tanto para a injeção do combustível e de ar, que faz a regulagem para a combustão sair correta, né, e o filtro de ar. Se não tiver entrando no ar direito porque o fio tá entupido, não adianta. Então, turma, eu vou começar aqui já de cara. Deixa eu ver, nós vamos fazer regulagem do carburador, regulagem do cabo de aceleração, limpeza do fio de ar e depois eu vou engraxar ela. Quer mais que eu tinha falado? É, a marcha lenta tem que ser com ela funcionando, então, depois que eu fizer isso tudo, aí a última vai ser a marcha lenta, que vão funcionar ela e acertar o tec, 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 tec. Aí, turma, deixei aqui uma das coisas importantíssimas, para quem tem roçadeira também. Onde você aprende o melhor jeito de fazer essa manutenção? Aqui, ó, o manual de instruções, turma, aqui tem todo o passo a passo de cada corre, eu já caí direto na cagada da regulagem do cabo de aceleração aqui, ó. Aqui, não lembro, até no número da página, na página 14, ensina toda a regulagem da marcha lenta, marcha alta, da marcha lenta, marcha alta, marcha lenta e da regulagem de combustão para potência máxima. Eu até decorei o parafuso H, um giro e meio, o parafuso L, um giro, a marcha lenta não é a certa depois, a minha chavinha de fenda aqui, ó, eu já fiz um desgaste na ponta, para eu calcular o giro certinho. Então, turma, realmente é o que eu falo, manual de instrução, tem a tabela no final que mostra tudo. Ah, mas não estou com a roçadeira, não tenho manual. Pega o modelo, joga na internet, manual de instrução, roçadeira, tal, você vai achar um PDF para você poder baixar aí. Turma, ali você faz tudo. Aí, o que você não for possível fazer, você leva em uma assistência. Ah, mas não entendi muito bem como é que faz lendo manual. Vem aqui no YouTube, pesquisa, que alguém vai estar compartilhado esse trem, pode ter certeza. Mas, enfim, turma, vou colocar aqui no tripé e vamos fazer essa regulagem, para nós moer no serviço aqui. Deixa eu encaixar aqui, ó. E nós vamos começar com a regulagem do carburador, mas eu vou lá primeiro, é só pegar a escovinha para passar no filtro de ar. Pera aí. E o que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu crossfit rural, até eu fazendo mingau, eu, a Sol e o Tupã, vamos compartilhando o nosso possível... Caralho, o Tupã me deu na perna amanhã. Bom, turma, então ajuda a gente a poder compartilhar o nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí, dá aquele like e compartilha com geral, chama mais gente para vir para essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Escovinha para poder limpar o fio de ar. Enfim, turma, vamos começar esse trem aqui, ó. Aqui eu guardo o pino de travar a lâmina e ela junto, amarrado no bornazinho. Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu ver se está filmando legal aí. Dá para vir. Vou dar um zoomzinho lá. Aqui, esse aqui, parafuso H, que significa high e o L de low, que é de alta e baixa. E aqui eu vou fazer a regulagem, então. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Um cachorro. Nossa senhora, que lindeza! Então, turma, primeiro, para quem tem esse modelo, olha no seu manual. A minha aqui é uma volta e meia no H, uma volta no L. Primeiro eu vou girar tudo no sentido horário até encostar o parafuso e depois eu vou... Aí! Gostou? Ó! Está bem, bem aberto. Deixa eu tirar esse aqui daqui, turma. Aí! mais fácil de trabalhar. Encostei o H, fui tudo no sentido horário. O L também agora vai tudo no sentido horário até encostar. Encostou? Está encostado. Então, agora, uma volta e meia no H. está aqui, ó, está aqui, ó, a marca. Então, uma e meia. Está para baixo. E o L, uma para trás também, no anti-horário. Marca está aqui, ó. uma volta no L. Regular do carburador feita, de acordo com o manual, no por último agora, que eu falei o último serviço, nós vamos fazer a regulagem da marcha lenta. Fio de ar. Sortou. Ó como é que ele está bem sujinho, turma. Ó isso aqui. Vou bater o fio de ar, passar a escovinha aqui no meio para dar a limpeza nele. E aí nós encaixamos no lugar de novo. Deixa eu afastar o zoom, que fica mais fácil. Aí. Olha como é que junta bem sujeira no miolo. Deixa eu dar um zoomzão lá. Não vai dar claridade lá no fundo. Olha ali, turma. Isso aqui tudo eu vou vir tirando. Esse trem que está no vãozinho aí, ó. Trabalhinho de paciência mesmo, turma. Gosto de dar uma soprada por trás, né? Pronto. Vou aproveitar para dar a limpadinha aqui. Turma, para quem tem esse modelo de roçadeira que usa esse tipo de filtro de ar, em vez de colocar o filtro de ar e colocar a peça, eu não indico porque no encaixe da peça pode ser que amasse o papel do filtro de ar. Então encaixa ele bonitinho aqui primeiro, assim, ó. e agora faz o encaixe lá. Fio de ar limpo, vamos para a regulagem do cabo de aceleração. Aqui, turma, na regulagem, se eu subir um cadinho o celular, eu consigo filmar bem por riba. aqui, aí, ó. Dá um zoomzinho ali. Aqui dentro, turma, tem um encaixezinho que eu vou puxar ele todo para trás, acelerar no máximo aqui e soltar, porque aí ele vai travar o cabo de aceleração na aceleração máxima. Pode ser que vai perdendo, vai soltando aos poucos aqui. Então essa é a regulagem do cabo de aceleração. Vou forçar isso aqui tudo para trás. Deixa eu ver se eu consigo com a mão direita. Aí, ó. Vocês vão ver que o cabo vai até mexer aqui, ó. Deixa eu apoiar o joelho aqui na roçadeira atrás. Então encaixei aqui no friso. Vou forçar tudo para trás. Forcei. Aceleração máxima. Soltei o dedão. Soltei o cabo de aceleração. Regulagem feita. Isso é a regulagem para aceleração máxima. Agora, turma, vamos ali na frente. Que aí é esses dois que nós vamos usar. Os três. Vou usar a escovinha. Aqui. Deixa eu virar isso aqui assim, ó. Aí vai ficar mais fácil para nós. Engraxar a cabeça de rotação aqui. Eu gosto de fazer isso aqui antes. Para garantir que não vai sujeira lá para dentro. Agora eu vou abrir aqui. Já foi. Essa porquinha, turma, não tem que apertar muito, não. Ela só é... Encostou mesmo. Tem que sangrar, não. Eu uso a graxa da Steel mesmo. Que é a recomendação. E, ó. Dá uma guspidinha lá dentro. Torno de cinco gramas, turma. Eu gosto de dar uma guspida. Que é o que eu faço aqui. Para dar um tombo aqui no giro, ó. Deu um giro. Que eu vou apertando já o fundo. Deu o giro aqui certinho. Tá bom de graxa. Desrosqueia. Já tampa a graxa. Parafuso no lugar. Vai vazar um cadinho para fora. Aí você já tem que ter um paninho para manter limpinho. E o meu paninho está aqui. Aqui está o paninho de limpeza. Limpou, limpinho. Chega o parafuso no lugar. Dá uma aquela limpada. E agora, turma. O último serviço. Que nós vamos fazer a regulagem da marcha lenta. Cadê, cadê, cadê? Agora é regular a marcha lenta, turma. Que é a hora que a sol não gosta. A sol não gosta do barulho da roçadeira. E agora eu vou fazer ela funcionar. Deixa eu apastar o zoom. Aí. Eu vou funcionar a roçadeira. Deixar o motor aquecer um pouquinho. E aí, depois que tiver funcionado. E o motor aquecer. Nós vamos jogar na marcha lenta. Num ponto que acerta a rotação. Tudo bonitinho. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês. O jeito certo de ligar a roçadeira também. Isso também dá para mostrar. Então, nós vamos botar mais uma coisa nesse vídeo. Turma. O motor está frio. Não funcionei ele ainda. Então, aqui. Aperta. Essa bolinha que vai ter. Uma bolinha de borracha. Que é o olhinho de injeção de combustível no carburador. Então, ele vai. Quer ver? Vocês vão ver a gasolina fluindo ali. Fluiu a gasolina. Afoga o motor. Está afogado. Vou colocar aqui em meia aceleração. Que é aperta o acelerador no último. Puxa aqui para trás no start. Solta o acelerador agora. Soltei. E deixo ele travado. Ela está em meia aceleração. Vou puxar aqui agora o arranque dela. Até o motor dar o primeiro sinal. Deu o primeiro sinal. Desafogo. E agora vou funcionar ela. Aí ela vai entrar em rotação na meia aceleração. Vou parar a aceleração. Agora a gente tem que acertar a marcha lenta dela. Vou aquecer ela um pouquinho. Está morrendo. Está vendo? Vou acertar a marcha lenta dela. Vou ligar de novo. Vamos para trás aqui, turma. Vou acertar a marcha lenta agora. É aqui. No LA. Eu vou fazer a rotação no sentido horário. Ela é o contrário. Eu vou para o sentido horário. Para regular a marcha lenta. E manter ela funcionando. Mesmo sem acelerar. E na marcha lenta, turma. O implemento aqui. Não pode estar girando. Ela vai funcionar o motor ali. No teco, 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 teco. Devagarinho. Sem morrer. E o implemento sem estar girando. Então vamos regular junto aqui. Depois que ela estiver reguladinha. Eu mostro lá na frente para vocês. O implemento parado. Vão funcionar e vão regular. 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 Turma, marcha lenta reguladinha Motor funcionando redondinho E o implemento aqui Paradinho, sem girar Se eu chamar a aceleração Vai estar bonitinho Pronto turma, tá aí a regulagem Joga no stop aqui agora Turma, acho que essa era a partilha desse vídeo Mostrar a regulagem Essa manutenção, acabou que foi quase um 5 em 1 Mas turma São manutenções importantes De se fazer para manter o motor Funcionando redondinho Na regulagem para que ele foi feito No trabalho, como ele foi feito Turma, manutenção preventiva O nome fala Previne um problema Você vê, a gente gasta aqui Pô, gravando vídeo Deu 20 minutos Para fazer tudo isso daqui Isso aqui economiza Muitas vezes Um valor alto Numa manutenção Que vai ter que dar De não engraxar a cabeça Essa aí vai ter que tocar a cabeça Com as engrenagens e tudo mais De não fazer uma regulagem do carburador Que vai desbalanceando o motor De não fazer a regulagem da aceleração Aí você não tem trabalho de potência máxima E força mais a máquina no trabalho Turma, você pode desencadear um monte de coisa Em 20 minutinhos Você dá uma manutenção na sua roçadeira Aqui, ó Põe ela para trabalhar redondinho Economiza no bolso E, ó O Manuel Ensina tudo para nós Enfim, turma Acho que essa é a partilha Agora eu vou catar ali Para trabalhar mesmo Chuchar o protetor auricular Protetor zoial Protetor cabeçal do sol E freio Pau na máquina Vamos botar o trem para funcionar, turma E, turma, a ideia é essa Compartilhar aqui conhecimento Um pouco de experiência Do que eu venho fazendo aqui também E aí se está fazendo sentido Está agregando Está ajudando, turma Pude, comenta Compartilha aí mesmo Chama mais gente Para vir para o canal Fica com nós Se tiver sugestão de tema Que você acha que eu posso agregar Posso somar Manda aí nos comentários Que depois eu volto aqui Com certeza compartilhe com nós também Se eu puder agregar junto Então, turma Bora trabalhar Que hoje o CrossFit Rural Vai moer por aqui, ó Beijão E a gente se vê no próximo vídeo Que eu não sei o que vai ser, não Mas nós vamos sentindo E vamos compartilhando Beijo Música Música